Bem-vindos à Cozinha da Todovino, o nosso novo programa aqui do canal. Vicente, conta aí o que a gente vai fazer. Ah, é um desafio, Carol. É uma surpresa e um desafio que a equipe da Todovino preparou pra gente. Colocaram dois vinhos aqui, não sei o que é, a gente vai descobrir agora. E colocaram algo na geladeira pra gente ver se harmoniza ou não. Olha que desafio bacana. Eu espero que a caixa tenha coisa boa. Deixa eu ver aqui. Uau! Olha, um Douro, Quinta do Vale da Dona Maria. Que bacana. Ah, esse vinho é maravilhoso. Esse é um vinho super complexo. Super complexo, espero que... E veio um branco, um Aveleda, um verde de Loureiro. Hum, o que será que eles quiseram? Eu adoro esse vinho, eu espero que tenha alguma coisa assim, sabe? Tomara que tenha alguma coisa pra uma entrada. É, uma coisa assim, se tiver frutos do mar, eu vou ficar muito feliz. O super, um Vinho verde com frutos do mar, uma delícia. Né? Porque tem tudo a ver. Um Vinho verde com frutos do mar, uma delícia. E aqui a gente vai precisar de mais concentração de sabor. Então vamos ver o que eles colocaram na geladeira. Aqui é bastante complexidade, é um vinho com 41 uvas, 41 caças. Tem tudo que tem no Douro, tem aqui dentro. Tinta Roriz, Toriga Nacional, Toriga Franco, tem de tudo. Tem 41 e tem 20, se não me engano, 20 meses de barrica. Então aqui a gente vai precisar de alguma coisa com estrutura. Aqui com certeza vai ter alguma coisa pra gente beliscar e ver que vai dar certo. Então vamos pra essa geladeira? Vamos lá ver? Vamos lá. Bora. Ah, bacana. Ficou feliz, hein? Sim, uma lula. Lula, eu acho que combina super com o Avelê da Loureiro, né? Sim. Então aqui... Vinho verde, refrescante, gostei, vai dar muito certo. A ideia é fazer um vinagretezinho de lula. Tem um limãozinho? Tem um limãozinho ali. Boa, vai ficar perfeito. Então aqui eu vou saltear bem rápido a lula. Lula você sabe, né? Que é um, dois pra... É, senão ela fica muito... Ela fica borrachuda. Borrachuda, né? Eu vou saltear bem rápido. Opa! Você vai cortando tomate. É, eu te ajudo aqui no tomate. Depois cebola. Um pouquinho de limão pra uma pimentinha ter... Trazer um pouco do sabor da lula. Porque a ideia aqui, Vi, é a gente deixar um pouquinho nessa... Nesse tomate com cebola, limão. Pra lula dar uma... Pegar todo esse sabor. A gente põe na geladeira um pouquinho, enquanto eu faço o outro prato. Não, e o frescor que vai dar, né? Junto com esse... É, você sabe que quando eu vejo esses vinhos, como vários da Veleda, né? Que a gente adora, que a gente conhece. Pra mim sempre puxa essa parte de frutos do mar. Sim. Sabe? De aperitivo, de... Nossa, eu fiquei muito feliz de ver a lula ali pra gente poder fazer. Então, porque é o frescor que combina, né? Exatamente. A Veleda tem essa crocância, essa leveza e puxa muito. A acidez, né? Que te faz comer mais, querer comer mais, na verdade. Querer comer mais, né? Não deveria, né? Mas enfim... A Veleda é um lugar incrível, né? Você já esteve lá também. Eu estive há muitos anos atrás, doida pra voltar. A casa da Veleda é maravilhosa. Tem um jardim incrível, com não sei quantos tipos de plantas, tudo. É um... Ele já ganhou o prêmio dos melhores jardins. Mas é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei, realmente. Sim. De vinícola, assim. Vale a pena. Aqui, ó, voltando pra lula, ela já tá boa. Ah, é? Só três minutinhos mesmo. Vamos tirar. Então, ótimo. Facílimo de fazer. Então, aqui, gente, ó. Deliciosa e super bacana. Bota a lula. O caldinho que ficou da lula também. Eu coloquei cebola. Agora põe o tomate aqui que você cortou pra mim. Tá. Posso pôr já? Claro, pode pôr tudo. Aí eu amo vinagrete. Tudo que é vinagrete, eu amo. É uma delícia. Salsinha. E um limão, porque a acidez é tudo nessa vida. Ainda mais pra acompanhar esse vídeo. Pode espremer meio limão, hein? Só cuidado com a sementinha. Uau. E agora, porque, né, finalizar com o azeitinho. E acho que vai dar bom. Vamos pra geladeira, pelo menos uns 15 minutos. Pra os sabores se juntarem aqui. E aí a gente vai provar. Ah, e aí? Já vou um pouquinho. Só vai ficar mais, né? Mas a gente é ansioso e quer provar logo. Olha o aroma disso. Uma delícia. Vou pôr um pouquinho pra você, tá? Maravilha. Vou pegar um pãozinho. Aí um pãozinho com esse caldinho. Fica tudo. Vai, pôr um aqui. E aí, eu acho que... Eu acho que vai dar bom, hein? Vai dar muito saco. Ah, esse vinho nasceu pra essas coisas. Aqui, além de lula, poderia ser um camarãozinho. Poderia. É. Ou poderia ser... Enfim, eu acho que tanta coisa vai com esse vinho. Deixa eu provar. Fantástico. Delicioso. Deu super saco. Olha, eu acho que o primeiro desafio a gente se deu muito bem. Eu também acho. Adorei. Vamos pro tinto agora. Vamos pro tinto. Porque eu acho que aqui no branco, esse verde com essa lula, esse vinagrete ficou maravilhoso. Delícia. Saúde. Saúde. Vamos pro próximo. Ah, que maravilha. Tinha uma carne de porco, um bacon. Sim, bacon. O que que eu pensei? Ah. Que é uma coisa que eu adoro fazer em casa, que é um arroz de alguma coisa, que é bem diferente de risoto, né? Sim. Então um arroz... Então eu vou fazer um arroz de porco. Porque aqui é lombo de porco, mas podia ser alguma outra carne de porco, pancheta, alguma coisa assim. Bacon, que bacon dá todo aquele saborzinho especial. Vou colocar tomate, salsinha pra finalizar. Tinha arroz ali na dispensa, cebola e alho. Então vamos fazer um arroz de porco aqui, que vai ter, na minha opinião, essas notas um pouco mais complexas que esse vinho precisa, né? É porque a gente tá falando de um vinho bem encorpado, né, Vi? Exatamente. Quinta no Vale da Dona Maria, como eu falei, tem 21 meses de barrica, tem mais de 40 uvas no corte dele, é um vinho de corpo, complexo, com um final bom. Sim, olha, ele precisa de uma coisa mais... De uma potência. E ó, vou te falar. Vai dar certo isso. E eu vou até colocar um pouquinho do vinho no arroz. Pô, coloca que vai ficar incrível. Vamos lá. Refoguei as carnes, deixei dar aquela coradinha, sabe? Pegar embaixo, que ali fica todo o sabor. Coloquei cebola, alho, vou colocar o tomate. E agora, o que eu vou fazer? Olha o cheiro. O que eu vou fazer? Vou colocar só um pouquinho, bem pouquinho, do vinho aqui no arroz. Bora. Vai ficar maravilhoso. Eu acho que vai entregar mais uma camadinha de sabor aqui. Deu? Tá ótimo. Só um pouquinho. Deixar evaporar, aí eu vou colocar o arroz, a água e a gente vai finalizar com os verdinhos ali. Perfeito. Então aqui ó, o arroz tá cozido, o cheiro tá bom, né? Olha o aroma disso. Uau. Tá uma delícia. E agora a gente vai colocar uma salsinha, uma cebolinha, um verdinho. Sempre põe no final. Misturar e vamos provar. Ai, eu acho que vai dar super bom com o vinho. Porque... Ó, só pelo aroma. Tá com o aroma do vinho, né? Desse bacon, o vinho, o porco, tá uma delícia. Então vamos lá. Aqui ó. Vai na panela mesmo. Não vou nem tirar. Então vamos ver. E a fome que dá. Tá jóia, tá jóia. Tá ótimo. Vamos ver? Cara, ó, acho que foi. Mas como esse vinho é complexo, né? Nossa, é uma delícia. Super combinou, né? Eu acho que esse desafio a gente... Matamos. Matou com chave de ouro. Saúde. Ficou incrível. Uma delícia. Harmonizou demais. Esse tostado, esse defumado do bacon, com a barrica que esse vinho tem. Combina muito com esse vinho, ele é muito complexo, né? E quanto mais tempo você deixa na taça, mais ele vai abrindo e mostrando o que que tem. Esse toque de defumado, de tosta, de chocolate, ele é muito complexo. De frutas secas. Sim. Eu acho que dá muito certo. Esse toque, que é muito forte de frutas secas que tem nesse vinho, e esse tostado realmente casaram muito, muito bem com o prato. Eu acho que ficou assim. Me levou um pouco pra Portugal. Podia ser um arroz de pato também, que é um clássico ali da região do Douro, né? Eu acho que ele daria mais certo do que o de pato, pela complexidade, pelo corpo e pela estrutura do vinho. Mas me senti um pouquinho em Portugal. A gente deu show. Deu show. Foi muito, deu muito certo. Olha, espero que no próximo episódio eles sejam tão generosos assim com os ingredientes. Saúde.